O Senhor se lembra sempre da aliança 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 Seus pedidos e as palavras de seus lábios O Senhor se lembra sempre da criança O Senhor se lembra sempre da aliança A sangra diz e abra o seu servidor E filhos de Jacó, seu escolhido Ele mesmo, Senhor, é nosso Deus E adora as suas reis em toda a terra O Senhor se lembra sempre da criança O Senhor se lembra sempre da criança O Senhor se lembra sempre da criança O Senhor se lembra sempre da criança